Pois é, Astério Moreira, estamos no período de estiagem, de seca. As águas dos rios, igarapés, açudes, estão no nível muito baixo. As pessoas pensam, ah, o nível está baixo, então não tem nenhum perigo. É aí que as pessoas se enganam, porque de acordo com o levantamento do corpo de bombeiros e da defesa civil, essa época do ano é onde se registra o maior número de afogamentos. Consequentemente, mortes por afogamento. O Coronel Falcão vai explicar para a gente porque existe o afogamento e existe a morte por afogamento. Muita gente pergunta, ah, afogamento quer dizer morte. Não, são seis critérios, né, que vocês, seis estágios, Coronel. Seja bem-vindo à TV Gazeta. Muito obrigado, Márcio. É verdade. Na realidade, nós temos agora um número de afogamentos maior, dadas as altas temperaturas que nós passamos, e as pessoas acabam procurando os rios, os igarapés, os balneários, as represas, as piscinas, e às vezes fazem até mesmo a piscina gazeira, que é aquela caixa d'água que é utilizada em casa, para que possa se refrescar. Com isso, nós temos um número de aumento de afogamento, que é diferente do número de aumento de morte por afogamento, porque nem sempre o afogamento, ele causa morte. Como você bem colocou aqui, e explicando também, novamente, são seis estágios que nós passamos para que haja morte no afogamento. Temos os primeiros estágios, que não vai causar morte, nós temos estágios intermediários, que vão causar sequelas, e que precisam de atendimento médico, mas também não vai levar a óbito, mas nós temos outros estágios que acabam causando óbito. Então, por isso que o Acre, hoje, ele registra em torno de 40 a 50 mortes por afogamentos anualmente, mas isso é multiplicado por 10, ou por 11, ou até mesmo por 12 vezes em relação ao afogamento, porque se você tomar um gole d'água, você já cometeu o primeiro estágio do afogamento. Então, é por isso que nós aconselhamos as pessoas, momento de risco, momento de perigo, onde as pessoas procuram o lazer, que é saudável, a questão de se banhar, porém, se você negligenciar a sua segurança, pode causar ou afogamento, ou pior que isso, a morte por afogamento. O senhor falou em caixa d'água, falou em balde, quem não tem piscina em casa, transforma a caixa d'água numa espécie de piscina. É perigoso também? Sem dúvida que é perigoso, especialmente para o público infantil. Esse público que mais é acometido de afogamento e morte por afogamento dentro do ambiente doméstico. Mesmo aquelas piscinas, que a gente chama de feijãozinho, que comporta 3 mil litros d'água, 4 mil litros d'água, também é um risco. É preciso que os adultos fiquem supervisionando suas crianças para que não aconteça. A maioria, a grande maioria de mortes por afogamento, ele acontece, em criança, acontece em piscinas ou caixas d'água. E, ao mesmo tempo, a gente deixa aqui uma informação que o público masculino, ele é o prioritário em relação à morte por afogamento, por ser diferente. O público feminino é bem menor, essa morte por afogamento. E a faixa etária, que tem de um para o outro, é entre 14 e 29 anos, o público que mais se afoga. O pessoal que sabe nadar vai para o rio Fortaleza do Abunã, por exemplo. Nessa época do ano, a gente registra alguns afogamentos. Ah, eu sei nadar, vou tentar atravessar, eu vou um pouco mais para o fundo. Saber nadar não necessariamente você está totalmente protegido. Nós podemos, inclusive, afirmar que as pessoas que morrem afogadas são pessoas que sabem nadar. Então, eles têm autoconfiança. E aí, tem uma combinação também muito perigosa, que é a bebida alcoólica, juntamente com a autoconfiança, acaba causando morte. Normalmente, normalmente, pessoas que não sabem nadar, que não têm essa autoconfiança, acabam não entrando na água, não se colocam em risco, por isso morrem menos. Então, o fato de você saber nadar, não é uma segurança e uma garantia que você não morre por afogamento. Pelo contrário. Então, é preciso. Você citou bem essa questão de Fortaleza do Abunã, que é aqui nosso estado vizinho, Rondônia, tem realmente morte. Ali tem perigos maiores, inclusive, porque tem cachoeiras, é uma correnteza muito forte. Então, você não deve se aventurar. Mesmo em águas rasas e paradas, que é o caso de açudes, represas, também da mesma maneira. Então, quando você está na água, tudo muda. E, principalmente, se estiver ingerindo bebida alcoólica, aí é o risco. Aumenta, dobra, triplica, inclusive, para que você venha se afogar ou, ainda pior, morrer por afogamento. Quem está em casa, a gente deve estar se perguntando o que a Defesa Civil tem a ver com isso, porque, normalmente, a gente pensa logo no corpo de bombeiros. Mas, na verdade, as duas instituições são praticamente equivalentes nessa questão. Exatamente. No caso aqui da Defesa Civil Municipal, nós somos o socorro no município, evidentemente. O corpo de bombeiros é, claro, um grande parceiro e tem toda aquela questão de prontidão, 24 horas, emergência, então, o corpo de bombeiros, sem dúvida. Mas a Defesa Civil se preocupa com os mesmos interesses que o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros, assim, com os mesmos interesses da Defesa Civil. Trabalhamos juntos, evidentemente. E toda essa questão de segurança, de prevenção e dicas, compete também à Defesa Civil fazer, porque, afinal de contas, é um trabalho de interesse público e pode ser feito tanto pelo corpo de bombeiros quanto pela Defesa Civil também. Muito obrigado, Coronel Falcão. Sempre disponível para a imprensa. E reforço mais uma vez. Você tem todo o direito de se refrescar, inclusive, já está passando a hora, nesse momento, da gente se refrescar, né, Coronel? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, vai começar o final de semana. Muito cuidado. Se você tiver criança, filho, filha, o cuidado deve ser redobrado, porque, como destacou o Coronel, até um balde de água ali do seu lado, que você está usando para pegar uma cuia. Na minha época era cuia, hoje não tem mais cuia, só de tacacá. Mas, mesmo com o balde, a criança pode se afogar, caixa d'água também. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí E aí